Agora você vai ver a imagem encontrada no rio de perto, muito perto. Nunca vi antes alguém mostrar a imagem tão perto. Subimos, eu cheguei próximo e foi permitido chegar próximo a imagem verdadeira que foi encontrada no rio em 1700 e tal, a imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida e você vai vê-la toda bem divertida. Hugo, depois que nós subimos a cúlcula da Basílica de Nossa Senhora, eu quero apresentar para você agora a Nossa Rainha, essa imagem maravilhosa que foi encontrada no rio Paraíba no ano de 1717. Vamos lá. São mais de 280 anos que Nossa Senhora está aqui representada nessa imagem, distribuindo tantas graças ao povo brasileiro. Nós vamos poder chegar pertinho dela? Pode chegar bem pertinho. Vamos deixar você colocar a mão lá bem pertinho dela. É uma moção. Vamos lá, por favor, não estou falando. Vamos lá. A imagem está aqui em cima. Essa imagem não sai daí de jeito nenhum. E é a autêntica imagem que foi encontrada no rio Paraíba. E, Gugu, você pode ter essa grande graça que muitas pessoas não têm, que são pouquíssimas pessoas que tocam na imagem de Nossa Senhora. Eu vou dormir devagarzinho e você depois descreve o que você está sentindo diante da imagem de Nossa Senhora Felicita. Essa escala é muito mais bonita de perto. que a gente pode observar, eu estou muito emocionado, nesse momento que a gente pode observar os entalhes feitos. Nossa Senhora Felicita. 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 E agora, especialmente para você, telespectador do nosso Domingo Legal, o padre José Bertanha, vai dar a bênção da padroeira do Brasil aí na sua casa. Você pode pegar um copo com água, colocar perto da sua televisão. E você não pode ir à Basílica, de qualquer lugar, seja do Rio Grande do Sul, seja do Paraná, Santa Catarina, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, próprio Sudeste. Aproveite agora essa oportunidade de ter a sua água aberta aí na sua casa. Gugu, estamos no seu programa Domingo Legal, aqui diretamente do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Pedimos que Deus abençoe todas as casas, todas as famílias. Abençoe a água, para que todos tenham paz, saúde, alegria, bem-estar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe a água, para que todos tenham paz, saúde, alegria, 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 alegria. Abençoe a água, alegria, 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 aleg Seus rios, seus canos e as noites serenas, abençoai as cascadas e as borboletas que vêm com as marras, Ave Maria. Temos em vós, Virgem Maria, o velho por nós. Ouvi abertos, murmúrios de luz, e aos céus acendem o vento fundos. Com dois avós, Virgem Maria, o velho por nós. Com dois avós, Virgem Maria, o velho por nós. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus canos e as noites serenas, abençoai as cascadas e as borboletas que vêm com as marras. Abençoai destas terras morenas, abençoai as cascadas e as noites serenas, abençoai as cascadas e as noites serenas. Abençoai destas terras morenas, abençoai as cascadas e as noites serenas, abençoai as cascadas e as noites serenas. Abençoai destas terras. 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 Abençoai destas terras.